No episódio anterior, olha ao redor, Wolverine. Você está cercado de C4. Se você pensa que isso vai me parar, você está muito enganado. Atamante. O quê? Impossível. Tchau, Wolverine. E não é que funcionou mesmo? Eu achei que não ia funcionar. Oi, gente. Estava doido que eu assisti o episódio novo, hein? Eu não sei o que vocês querem tanto ouvir nessa série. O Wolverine já morreu, gente. Eu matei ele. Eu vi, eu matei, eu estava lá, eu vi. Matei, eu matei. E olha só, eu tenho até a música sobre mim agora, assim, ó, no rádio, ó. Espera aí, por que eu não vou pisar? O Wolverine. Tô achando muito essa música, não é? Eu sou o Dede Poo. Quando borsa comigo e depois eu entrego a tu. Oh, Dede Poo. Oh, Dede Poo. Você não entrará no céu. Você não entrará no céu. Você não entrará no céu. Porque a dor foi pobre, Wolverine. Oh, Dede Poo. Ele mereceu. Ele mereceu aquele vida até. Esse cara não morre, não, gente? Vou te contar um negócio. Oh, você não morreu, não? Saia desse carro, seu covarde. Inúte que vem homem. Ah, não. Dessa vez eu vou passar por cima. Vem, ah, ah, ah. Ave Maria, o cara não morre. Anda, sai, 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 anda. Wolverine sabe dirigir carro. Meu Deus do céu, eu tô perdido. Para o carro, seu covarde. Chupa aqui, Wolverine. Eu vou te matar, desgraçado. Não vai não, seu covarde. Olha só, pessoal. Que cena mais épica. Aproveita pra compartilhar, Miserável. Comenta também. Fica assistindo no comentário. Comenta a oficial, Miserável. Olha que perseguição. Tu é doida. Isso aqui tá bom demais. Esse Miserável não sai do meu pé. Ah! Peraí, Wolverine. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Me deixei em paz. Essa é minha dente. Já fui. Lenta rodelas e um meia da... Aqui, pronto. Agora ele não vai me achar mais, não. Com certeza, ele não vai me achar aqui dentro. Mas o filho tá mal aí, ele tá aqui. Já que cara, desgraçado. Como é que ele me achou? Parece que ele não tá me vendo ainda. Ah, deixa eu ver. É, parece que ele não me viu, não. É, acho que dá pra eu sair agora. Você acha que ele era, hein? Vai com boa, não vou? Eu vou, ó. Peraí, esse carro aqui. Anda, pega. Pega, carro desgraçado. Pega, pega, desgraçado. Ele me faz minha meta. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 carro. Tem que cumprir. Puxa desgraçado. Tchan, 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 tchan. Será que eu sobrevivi? Você só vai descobrir isso no próximo episódio, hein? Então não perca, hein? A qualquer momento pode sair o novo episódio. Mas eu vou dar um spoiler. Não, 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 não vou dar mais. Não, vai ter que esperar o próximo episódio. É, eu só vou fazer o próximo episódio quando esse vídeo aqui bater mil visualizações. Então, é com vocês. Se não chegar, eu não posto. Tchau, gente.